Meio dia e 33 minutos de volta com o Jornal do Meio Dia e no fim de semana em Blumenau teve o advento de Natal deste ano, que faz parte da programação da magia de Natal. É, Sabine, foi um teatro sobre o nascimento de Cristo, repleto de músicas, coreografias, olha que encantou o público. Nos bastidores a concentração era total, enquanto alguns revisavam o texto, outros arrumavam o figurino e retocavam a maquiagem. Vi você toda concentrada aí gravando o texto para saber a hora que entrar? Aham. O que você vai fazer? Eu vou primeiro levar dois passarinhos, depois eu vou levar uma estrela e depois eu vou dançar coreografia. Tá nervosa? Um pouco. Em seguida, os 25 integrantes entraram no palco, montado dentro do ginásio do Galegão. Essa é a primeira vez que o grupo de teatro Jeruel da Igreja Batista se apresenta aqui na magia de Natal. E eles chegaram com uma missão especial, representar o nascimento de Cristo de uma forma diferente e atual. A gente buscou alguma coisa contemporânea, que a gente pudesse contar o advento de Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, de uma forma diferente, com bastante musical, com contos, com personagem um pouco diferente do que o comum. Quem diria que José iria pedir Maria em casamento assim, desta forma, no musical? É que o anjo Gabriel faria uma paródia para contar o milagre. O espetáculo durou aproximadamente uma hora. Foi uma forma divertida de passar uma importante mensagem. A peça foi muito bonita, trouxe uma mensagem de uma forma fácil para as crianças e para a gente foi muito importante mostrar para eles uma forma de lembrar essa data. Ah, eu gostei bastante. Eu gostei mais da parte que eles começaram a cantar, que eles falaram do nascimento de Jesus, né? Quando tudo começou, foi bem legal. O que eu mais gostei foram os musicais. Na verdade, estava tudo muito lindo, tudo bonito, estão todas de parabéns. Um orgulho e um prazer imenso, né? Ainda mais estar propagando o nome de Deus, né? Levando a obra de Deus para frente, né? Tem coisas na vida que dinheiro não paga.